Bom dia, gente, bora começar a responder essas belíssimas perguntas, gente Eu já recebi mais de 40 perguntas, gente, muita pergunta Eu vou postar esse vídeo de perguntas no meu canal do YouTube E eu vou dividir eles em duas partes, tá bom, gente? Aproveitar lá e se inscreva no canal, me segue no Instagram, vou ficar muito feliz, tá bom, gente? E bora começar, gente, essas perguntas aqui maravilhosas Porque eu vi que tem gente que mandou conselho pra mim, gente Eu não sou conselheiro, mas eu vou tentar ajudar vocês, beleza? Bora lá Bem, as ideias do vídeo, bem, as ideias do vídeo é simples, gente É assim, eu faço assim, às vezes eu tô num ônibus, eu tô em casa Aí eu penso, vou gravar esse vídeo, tipo assim, gente A ideia vem do nada, vem tipo assim, sabe, na minha cabeça E eu tô sem gravar nada E tipo assim, às vezes eu tô no banho também, gente Do nada, a ideia vem assim, ó, flui diretamente na minha cabeça Entendeu? As ideias vêm diretamente assim, do nada Entendeu? Eu nem espero elas, mas elas já vêm, gente Parece que é uma pessoa que manda pra mim, eu fico tão feliz Eu vou fazer vídeo todos os dias, porque cansa demais Então, eu tô entendendo só fazer na semana, entendeu? De segunda a sexta, só final de semana Eu não sei ainda se eu vou gravar final de semana Porque eu tenho que ter um dia de descanso, né, gente? Então, durante a semana, de segunda a sexta A partir do meio-dia, tá bom? Vai ter vlogs, vai ter vídeos aleatórios Esse vai ser meu canal Final de semana não vai ter vídeo Se vocês quiserem vídeo no final de semana, gente, sabe Eu vejo a pena de novo e vejo meus vídeos, entendeu? Isso, tá bom? Eu gosto de algumas músicas, acho legal Baranhos da Pisadinha, eu gosto Tá meio enjoativo, eu gosto Zé Vaquiro eu também acho bacana Mas eu prefiro ainda o forró e o brega, gente Viver eu gosto, mas eu prefiro o forró, entendeu? É isso Então, gente, é muito difícil Eu prefiro a Madonna, de verdade Porque a Madonna, ela é incrível Ela faz umas coisas assim, maravilhosas no palco Ela com aquela idade Se sinta amo, gente A Madonna tem, não parece Nossa Eu prefiro a Madonna mesmo, entendeu? Mas eu amo a Gaga Tipo, a Gaga, ela é incrível, gente As músicas antigas da Gaga Eu sou apaixonado, entendeu? Eu tô muito viciado por uma música do álbum Cromática Então eu prefiro a Madonna, gente Mas eu amo a Gaga Eu prefiro a Isa Nossa, eu sou apaixonado pela Isa Eu acho que se eu ver a Isa Na minha frente eu desmaio Mas eu tiro hoje em dia meu chapéu pra Anitta Eu acho a Anitta, assim, muito inteligente Muito incrível Pra mim as duas tem um talento, assim, incrível, entendeu? As duas, assim, incríveis, excelente A Anitta é muito inteligente, muito talentosa Mas eu prefiro a Isa, de verdade A Isa, pra mim, ela é incrível Eu achei ela top demais, gente Nossa, ela é muito maravilhosa A Isa e o seu vela Na minha frente eu desmaio Então, eu tô viciado no da Joel Uma Coração Vestidor Eu amo A da Ruivinha de Marte Que eu esqueci o nome agora Mas ela é muito boa Amo O tração da Pabllo Que eu amo de paixão É regravação da banda Raveli E... Peraí É do MC Long, né? A música Deus, gente Essa música é maravilhosa, excelente A música Não Pode Parar Da Ivete com MC Isaac É Menino da Bike Do MC Magal E do NC PH Viver com a Vida Alguma coisa assim É boa Incrível que pareça A música que é assim Que eu tô mais viciado De todas É essa da Isa Gente, essa música é maravilhosa Tipo Um ritmo gostoso A letra é boa, sabe? Meu, eu tô muito viciado Nessa música É porque a minha é uma das melhores músicas Eu amo Nossa, mano Eu tô vergonha de tudo Tipo Minha voz era zoada Eu não olhava pra câmera, né? Ou já aprendi a olhar pra câmera Claro, né? Só às vezes nos stories Que eu não olho Nossa, eu tô vergonha de tudo, gente Nossa Eu era péssimo antigamente Minha voz sempre foi zoada Eu nunca gostei da minha voz O pessoal fala Ah, sua voz é muito linda Mas, tipo Gravando stories Gravando vídeo Nossa É horrível Mas hoje eu tô melhor, né? Enfim É isso Eu sou fã da Joama Eu sou apaixonado por essa mulher Tipo, assim Minha ídola é número um Mas eu gosto de gravar coisas aleatórias no canal Porque eu quero conquistar novos públicos Novas pessoas Não só os fãs da Joama, claro Mas Outras coisas Por conta de Eu quero conquistar novos públicos Sabe? Eu quero ser o maior youtuber, claro, né? É Mas Uma vez ou outra Eu gravo sim vídeo falando da Joama, né? Porque eu gosto De todos Gente, é muito difícil Tipo assim Pra mim Uma das melhores músicas desse álbum São três Fim de E o Beck Walter Outsider Black Parody Amo De Jara, né? Também gosto de Case of Ter alguma coisa no seu nome E Mano, eu gosto de todas as músicas desse álbum Tipo, pra mim É o melhor álbum da Beyoncé, né? Não é o melhor Mas tipo É um dos Eu mando a pessoa tomar naquele canto Sabe? Ignoro a pessoa Né? Enfim É, mando também a pessoa tomar naquele canto Mas Enfim Se a pessoa gostar, né? De tomar naquele canto Mas Mas por dentro Eu tô assim, ó Vontade de esmagar a cara da pessoa Enfiar a cara da pessoa debaixo d'água Nossa, fazer de tudo Mas Eu olho com a cara de debaixo com a pessoa Mando dois beijinhos pra ela, né? Mas pra pessoa E É Falar assim É, meu filho Quando você tiver o dinheiro que elas têm Você vem falar comigo, né? Quando você tiver o Google delas Você vem falar comigo, né? E faz a cara de debaixo É isso, entendeu? Nossa, meu sonho Gravar com este casalzão Gosto muito Do trabalho deles Eles são da hora É Mansão das Pocas, claro, né? Nossa, é meu sonho, assim Acho que é o sonho de todo mundo E Também gosto do Tiago Marques também Do Jota e Richard Também Nossa, eles são muito foda Gosto muito É Diva Depressão Gosto do Da Nath, né? Do Reinaldo E Põe na Roda E do Cauê Oliveira Tipo assim Eu acho eles top E o Pedro Darico Também, né, gente? O Pedro Darico Assim, ó Morando no coração Adoro, gente Os vídeos do Pedro Darico Ele Me diverte muito Gosto muito Sério Pablo responde aí A gente quer saber A gente quer muito Batista no Tropical 2 Já pode colocar a Joelma Viu? No repertório Eu quero muito, viu? Imagina a Pablo Cantando Passe de Mágica Com a Joelma Gente, meu sonho É ter um infarto Ai, amo Eu gostava muito Da Alia É uma cantora Que teve uma É Uma trágica É Um trágico Acidente de avião, né? Meu, ela canta muito bem Gosto muito dela E É a voz da Aiden Tipo assim Eu conheço uma música dela Mas eu acho ela da hora Foda Ela canta com o grupo Yellow Cloud E também gosta da Jasmine Sullivan Gente, a Jasmine Sullivan Tem uma voz incrível Impecável Nossa, vocês precisam conhecer Sério Eu sou católico Amo a igreja católica Tipo assim, mano Tipo, a minha religião mesmo Amo Mas já fui em todas, gente Já fui no Candomblé Já fui no Evangélico Já fui em todas, entendeu? Geralmente, até porque Eu respeito todas Eu amo Que Esse negócio de intolerância Religiosa aí, mano Nem deveria existir Porque Deus é um só E eu acho que Todas as religiões Deviam se respeitar, sabe? Independente de ser evangélico Ser católico, entendeu? Todo mundo tem que respeitar Gente, olha Que horas são Agora são Vai dar uma hora da manhã, gente Será que eu posso contar mesmo? Porque eu tenho medo Muito, muito De contar isso aqui Mas eu até me arrepiei Mas eu vou contar Eu vou contar Tá, gente? Pra vocês Saberem Gravar um stories Porque essa história aqui Esse pesadelo, gente Foi enorme E aí Se eu responder Que nesse stories Não vai dar Vou ter que ficar toda hora Parando pra gravar Mas os próximos stories Eu vou gravar Vou contar pra vocês Como foi, tá bom? Gente, agora Vai dar uma hora da manhã Eu vou contar pra vocês O pesadelo Eu já até gravei Uma vez um vídeo Falando Isso aconteceu Quando eu frequentava A Igreja Universal Gente, só de falar Eu me arrepio Assim, todo, né? E aí O que acontece? A Igreja Universal Gente, tem aquele jornalzinho Sabe? É da Folha Universal E aí Eles estavam comentando Sobre o Carnaval, né? Ai, meu Deus Tô com medo de contar Mas Deus tá comigo Enfim A Igreja Universal Eles postaram A Folha Universal Que até hoje eles têm Referente ao Carnaval Postou um Diabo Na capa Da Folha Universal E aí O que acontece, gente? Eu sonhei Foi tipo assim O pior pesadelo Da minha vida Eu sonhei com Diabo, né? E nossa, meu Foi um desespero Eu sonhei Foi tipo assim, gente Eu lembro até hoje Desse sonho Deixa eu contar Lembro algumas partes Que tinha tipo Um bar assim Enorme, sabe? E aí Tinha vários demônios Num barco assim Ai, foi horrível E também Eu lembro Que tinha tipo Uma casa Assim, sabe? Eu lembro Que essa casa Era cheia de santo Assim, sabe? Cheio de Deus me liga De demônio Assim, de Sabe? Mais de escultura E eu sonhei Que também Que meu pai Tava vestido De demônio Ai, gente Foi horrível Eu sonho Assim, eu tinha Na época Eu tinha Nove anos de idade Depois desse Que eu contei agora Pra vocês Que vai dar uma hora Gente, eu vou rezar Porque Ai, meu Deus Eu me arrepiei Todo só de falar E aí, gente Eu acordei Assim, o maior choro Sabe? Aí a pastora Rezou Eu falo Rezou, tá? Me desculpa Mas eu falo Rezou Pronto, acabou Rezou por mim E graças a Deus Gente, eu nunca mais Tive esse tipo De pesadelo Nossa Só de falar Já me arrepio Todo, sério De verdade Nossa Então